Vamo lá cunhado, esta é a parte mais dura, depois acaba! Parte mais dura e depois acaba! Ah, ninguém viu, ninguém viu! Estamos no Iron Raider 2024 Estamos em Salvador, uma freguesia de Amarante Amarante, sem dúvida, é a terra dos empenos! Vamos lá! Esta terra cheira em pena. Minha, notem-te um ar nervoso, pá. Estás nervoso, pá? Estás nervoso, pá? É excitação, excitação, ansiedade para dar a lei dentro de certeza. O cunhado acabou de largar. Pá, presumo que ele vá fazer 35 minutos por volta, mais ou menos. Pelo menos é o que diz o Fernando da organização. Os elites irão estar a rodar nos 20 minutos, os pato-bravos nos 30 e o resto da malta 40. Isso significa que... Em qual é que se enquadra o cunhado? Deixem-nos comentários. Eu acho que ele está entre o pato-bravo e o comum do mirinheiro. Vamos ver. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Tivemos o convite do Fernando César para vir fazer, infelizmente estou de serviço, graças a este dinossauro aqui, pronto. Graças a este dinossauro aqui, eu não estou aqui dentro a sofrer, nitidamente que isto é sofrimento, mas há quem viva bem com isso. Eu não pude vir, mas veio o cunhado e veio com um sorriso nos lábios, porque isto é que é a praia dele. Vamos lá, vim, vamos lá. Obrigado. 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 Vamos lá, vim. Vamos lá, vim. Vamos lá. aqui do Iron Raider 2024 Fernando, antes de mais obrigado pelo convite é pena, eu não pude vir estava de chamada e estou a trabalhar mas trouxe o cunhado no meu lugar o cunhado está a andar bem o cunhado está a andar muito bem eu pensei que ele estivesse a rodar acima dos 30 mas não, ele está ali nos 30 a querer entrar nos 29 e ele está a sorrir, olha como chega pessoal à meta e ele passa na meta a brincar e ele chega com um ar de... eu estou a ver que o problema do cunhado é tu não, o problema do cunhado não sou eu não digas isto aqui em direto ele teria que ganhar um mountain quest Fernando, diz-me uma coisa, há quanto tempo é que existe o Iron Raider? começou em 2022 era um experimento que queríamos fazer como um teste para a mountain quest como o começo da pessoa a treinar-se para um evento com a mountain quest e achas que faz sentido uma prova assim der-se para a mountain quest? não é um conceito completamente diferente? é completamente diferente e tem coisas em comum com a mountain quest aquela ideia de tu ir avançando digerindo as 4 horas como consigas a mountain quest também faz muito disso e tem essa dureza que te desmotiva da mountain quest que a motivação tem que chegar a ti e não há certezas tu entras na encosta que nutris João tens que encontrar forças entre ti essa ideia de avançar no percurso invocado, evocar o espírito da mountain quest mas realmente tem uma filosofia depois diferente e de facto é o que estamos a trabalhar agora porque este ano já existe a possibilidade de criar mais Iron Raider em Portugal e também alguma em Espanha mas que continua a ser este de Salvador o centro o foco o meio Iron Raider a origem onde saiu o verdadeiro empeno e é onde saem as pessoas que depois de 3 horas de percurso levem esta medalhinha essa também faz parte da mountain quest que tem uma recompensa não é só pedir ao pessoal venham cá empenar exato, empenar e não levam nada para casa não, vão levar algo para casa vão levar uma empena para casa exato, uma dor de pernas levam de certeza é só assim que levam diz uma coisa, Amarante opa, para mim é a capital dos verdadeiros empenos é verdade é a capital de um tipo de filosofia da BTT e estava refletida no Dourbike Race que afinal é a prova da que aparecem todas as demais mountain quest e continua esse legado e Iron Raider tem que continuar esse legado quando encontramos uma encosta íngreme de 20, 25% portanto, a dúvida nunca é se meter a encosta ou não é como chegar a ela para entrar ou um trigo muito técnico a dizer a dúvida nunca é será que podemos fazer que a prova desse por aqui não, é como conseguimos que a prova chegue tem esse tipo de filosofia que nós gostamos de manter desde o tempo do João Marinho nós mantemos de algum jeito o seu legado aprendimos na sua escola e do Pedro Gomes que também está presente no percurso que foram duas pessoas importantes no DT e Amarantino e nós, e particularmente este tipo que fala que tem um sotaque estranho aprendi desta filosofia marantina e incorporei o meu jeito de agir e de expressar, falar e amar o BTT olha, obrigado continuação de boa prova e vamos ver se o cunhado consegue terminar o cunhado é uma festa o cunhado é o Vanderpool do BTT é o Vanderpool do BTT e tu não lhe das o valor todo mundo acha cunhado cunhado não, o cunhado para mim é o cunhado cunhado é cunhado ele para mim é muito melhor que ele muito melhor muito mais perna e sobretudo uma coisa que é importante aqui e no Mountain Quest que é o espírito de sacrifício o cunhado tem muito isso tem e sabes o que passa sacrificas a rir e isso é muito fixe é, é, isso é fixe logo à noite não sei se vai rir muito mas não sabe vá, olha, obrigado obrigado este é chamado o trilho do João é o verdadeiro empeno é inacreditável o declive aqui há acentuação há uma razão para irem todos a pé é que isto, apá há vontade até pai de 30% o cunhado anda a rodar mais ou menos no minuto 30 portanto é oficial o cunhado está dentro da classificação de Pato Bravo pá, na tentativa de conseguir aqui algumas imagens pá, o certo é que realmente está a chuva estraga aqui um bocadinho o ambiente portanto o terreno deve estar pesado o cunhado devou a câmara de peito para termos um bocadinho a noção do que é que é estar mesmo lá dentro do que é que é o cunhado 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 Qual é o balanço do Iron Rider 2024? O pessoal é louco! É, cada vez estão mais malucos. Não pararam as 2h e as 3h quando podiam parar, pediram para continuar. No 2022 estava sol e paravam as 2h e paravam as 3h. Ok, então 2025 não vai haver 2h. Tem que haver 4h e tem que haver chuva, o pessoal gosta! Bloqueado, dá para mais uma? Olha lá, olha lá, 40 e tal, 40 e tal minutos. Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Ah, querido! Merece todo o empenho que leva, por favor! Bora, mais uma! Bora, bora! Obrigado! Ah, bonitinho! Dá mais uma! E aí Ah! Tchau. Cunhado, conta-me como é que foi Iron Rider 2024. Neste caso, Iron Rider, que foi a primeira vez que vieste. Exatamente. Como é que é estar dentro de uma pista que tem 5 km e mais ou menos 300 de acumulado? É duro, mas os trilhos são espetaculares. Esquece-se, os trilhos são mesmo, mesmo fixe. A organização está top mesmo, não faltava nada. Havia sempre soado, num ponto ou no outro, sempre atentos, caso acontecesse alguma coisa. O percurso em si é técnico, mas espetacular, super rápido, espetacular mesmo. Agora, o empenho é garantido, isso é certo. Quem vier já sabe que o empenho é garantido. Basicamente são 2,5 km a descer, 2,5 km a subir, onde tens treinos de acumulado. Mas vale mesmo, mesmo a pena. Foi a primeira vez que vim e adorei. Para o ano, 2025. Estamos cá, estamos mais para o ano. Eu quero ver se vem bem preparado. Porque eu só de ver o trilho do João, o que é que ele sobe, logo no início eu fico esclarecido a dizer que, pá, esquece, isto é o fim do mundo. Por isso, já sabem, ficamos por aqui. Isto foi o Ernan Raider visto pelo Prisma, mais do cunhado, porque andou com a câmera ao peito. O resto, eu estive a passear e a ver as vistas. Tem as meladas lá. Não sabem, mas este homem é que teve uma trabalheira do caralho. Além de estar-me a dar apoio, ainda esteve a filmar, ainda esteve ali a fazer tudo o que fosse necessário. Portanto, esta queixa é que é maior. Agora, ainda mais, vou-lhe lavar a bicicleta. Ah, exatamente. Que é para ela não ir suja, porque ela está uma lástima. Por isso, já sabem, se gostaram, façam like, subscrevam-me o Raza. Naquele sino e vemo-nos no próximo vídeo ou no próximo episódio. Isso, como vocês quiserem. Boas palavras. Vamos lá, Carlos. Andá lá, que este é para o Pedro. Este é para o Pedro. Olha aqui o teu atleta, Pedro. Estás aqui a apertar muito bem. Vamos lá, Carlos. Vamos lá, força, força. Não vejo aqui ninguém do Projeto Pedal. Ninguém. Tem que vir o Bruno Marinho. Aqui, aqui, a suportar os atletas do Projeto Pedal. Pedro, então, meu, depois pagas, depois fazes a Embryway, ok? Embryway, é isso.